O tempo parece uma das únicas constantes da vida, passa dia após dia no mesmo ritmo. Que tédio. Convencionalmente pensamos no tempo como algo simples e fundamental. Todos nós medimos nossa experiência no espaço-tempo de maneira diferente. Isso porque o espaço-tempo não é plano. É... ele não é plano. É curvo e pode ser deformado por matéria e energia. Eu vou explicar mais na frente no vídeo. Todos nós já ouvimos a frase o tempo é relativo. Talvez na rua, por uma pessoa ou na escola. Mas pode ser difícil compreender o que isso realmente significa. Por conta do tempo ser relativo, ele passa de maneira diferente de acordo com o lugar em que se encontra. Sendo um grande destaque e exemplo dessa afirmação, o universo afora. Eu sou o Victor Andrade e hoje no canal Surpreendente vou mostrar como realmente funciona o tempo no espaço. Mas já que a gente vai viajar no tempo e falar sobre ele, eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir a você deixar o seu gostei. Porque se eu peço no final, vai que você se esquece. Então já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. No dicionário oficial brasileiro, a palavra tempo é definida principalmente como uma série interrupta e eterna de instantes. Mesmo que para nós o tempo seja conclusivamente finito, tal palavra também pode ser fácil e comumente atribuída a outras diversas coisas. Uma vez que se encaixa tanto na ciência, na religião e, claro, também na filosofia. Todos os seres humanos já pensaram no tempo como uma medida arbitrária da duração de tudo, pois constantemente dizemos que algo ou alguma coisa levou muito tempo para que sua ação irrelevante nessa situação fosse finalmente concluída. E também não é fácil ouvir por aí alguém determinar essa palavra como um objeto qualquer, pois constantemente dizemos que perdemos tempo ou que precisamos achar tempo para fazer ou praticar algo. Mas o que realmente é o tempo? Antes de eu começar a falar sobre coisas difíceis de entender, vamos começar com um fato simples. O tempo passa mais rápido nas montanhas do que no nível do mar. Sim, isso é verdade. A diferença é pequena, mas pode ser medida com relógios de precisão que você pode comprar na internet por, digamos, alguns milhares de reais. Com a prática, qualquer pessoa pode testemunhar a desaceleração do tempo. Com os relógios de laboratórios especializados, os pesquisadores podem detectar essa desaceleração do tempo entre os níveis a apenas alguns centímetros de distância. Por exemplo, um relógio no chão funciona um pouco mais devagar do que um na mesa. Não são apenas os relógios que ficam mais lentos. Quanto mais baixo, todos os processos ficam mais lentos. Vou dar outro exemplo. Dois amigos se separam, um deles morando na planície e o outro indo morar nas montanhas. Eles se reencontram anos depois. Quem ficou deitado viveu menos, envelheceu menos, o mecanismo de seu relógio cruco oscilou menos vezes, suas plantas cresceram menos, seus pensamentos tiveram menos tempo para se desenvolver. Ou seja, mais baixo, simplesmente a menos tempo do que na altitude. Isso não significa que você poderia passar sua vida em um porão, apenas para sobreviver ao resto de nós aqui na superfície. O efeito não é perceptível em uma escala tão pequena. Se você se tornasse um eremita do porão, durante toda a sua vida envelheceria apenas uma fração de segundos mais lento do que todos os outros aqui na superfície. O tempo passa mais devagar em alguns lugares, mais rapidamente em outros. O surpreendente talvez é que alguém compreendeu essa desaceleração do tempo um século antes de termos relógios precisos o suficiente para medi-la. Seu nome, é claro, era Albert Einstein. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are good as were different manifestations of the same thing. The mass and energy were in fact equivalent. Albert Einstein foi, com certeza, uma das mentes mais brilhantes que já passou pela face da Terra. Você, com certeza, conhece essa foto, certo? Essa imagem faz parte da cultura pop e todo mundo sabe que esse ser humano é o físico Albert Einstein. Para um melhor entendimento sobre o tempo, é preciso entender parcialmente a teoria da relatividade de Albert Einstein. Esse grande físico teorizou e relativizou o tempo no ano de 1905 aos 50 anos de idade. A teoria tem dois postulados, sendo o primeiro que diz simplesmente que as leis da física são literalmente as mesmas em qualquer referencial ao inercial. Referencial inercial é apenas aquilo que está sendo considerado em repouso. Diz-se considerado porque também é possível levar em conta o movimento relativo a qualquer outra coisa no universo, como a Terra que obita, sem cessar, o nosso Sol. Ou do próprio Sol girando em torno de si mesmo por 25 dias, antes de completar uma volta inteira em torno de seu eixo. Pense um só segundo em seu corpo no estado de repouso. A Terra está girando a uma velocidade constante de 1.700 km por hora. Porém, não se percebe se você estivesse em um carro que segue em linha reta sem alteração em sua velocidade. Você ainda continuaria parado, mesmo se deslocando do ponto A ao ponto B. Sendo assim, essa lei se aplica a qualquer outro lugar do universo, seja aqui ou até mesmo na Lua. O segundo postulado afirma que a luz viaja a uma velocidade constante no vácuo, independente da velocidade de sua fonte de luz. Isso foi possível depois da invenção do interferômetro. Esse dispositivo mede as possíveis diferenças da velocidade da luz. Porém, tudo que esse aparato provocou é que realmente a luz age com uma onda. Porém, sem a necessidade de um meio de transporte. Sendo assim, algo inteiramente livre em suas direções. Sendo algo que viaja através de qualquer espaço vazio. E dessa forma se comportam as ondas eletromagnéticas. Parece simples, não? Se for assim, o que há de tão impressionante nessa teoria? Um dos fenômenos mais incompreendidos da ciência em relação a essa tese de Einstein é a dilatação do tempo. Agora imagine que um gêmeo decola de uma espaçonave viajando perto da velocidade da luz. E um gêmeo fica para trás na Terra. Quando o gêmeo viajante espacial retorna à Terra, ele envelheceu apenas alguns anos. Mas ele ficou chocado ao descobrir que seu irmão, ligado à Terra, envelheceu por mais de uma década. Quando os cientistas lançaram um relógio atômico em órbita e voltaram enquanto mantinham um relógio idêntico aqui na Terra, ele voltou a funcionar ligeiramente atrás do relógio terrestre. Tudo porque o tempo é relativo e passa mais devagar para quem está a uma velocidade superior à outra. Então, da próxima vez que você desejar que o fim de semana dure mais, vou lhe dar uma dica. Fique abaixado e mova-se bem rápido. Não vai parecer que seu fim de semana acabou, mas tecnicamente você pode ganhar aí uma fração minúscula de uma fração de segundos. Lembre-se de que o tempo é relativo. A teoria da relatividade foi capaz de provar que o tempo e o espaço não são distintos. Ou seja, um está diretamente relacionado ao outro, tendo à luz um papel fundamental para provar que o tempo não é eternamente estático. Para poder entender como o tempo realmente funciona no espaço, é preciso entender verdadeiramente como ele funciona no nosso próprio planeta, a Terra. Para medir o tempo, o ser humano criou o que chamamos hoje de relógio. Essa invenção data no século XIV. E para medir as horas, o povo babilônico separou em 24 partes o relógio, sendo 6 antes do meio-dia e 6 depois. Tudo a partir da sombra que o sol projetava no chão, quando estava em seu ápice total. E assim se fez a medição de horas, minutos e até mesmo dos segundos. Porém, tudo não passa de uma conversão codificada para que o homem, em geral, fosse capaz de entender de alguma forma a lei da relatividade. Pois um dia poderia ter mais de 40 horas, ou apenas 10. Tudo está somente no olho de quem vê. A Terra leva cerca de 365 dias, 5 horas e 48 minutos da nossa contagem para dar uma volta real em torno dos sols. É comum as pessoas associarem o tempo ao dia e à noite. Mas pare um pouco para raciocinar. Não há dia ou noite no vácuo do universo. Se houvesse sol por um ano completo na Terra, você ainda assim seria um ano mais velho no fim das contas. Essa medida de tempo pode ser de certa forma mais eficiente do que o globo terrestre. Mas e no espaço? Como bem se sabe, planetas distintos da Terra possuem um tempo completamente diferente do nosso. E isso ocorre, como já foi explicado. O tempo na física é visto propriamente como uma medida de transformação. Ou seja, se é tudo estático e paralisado, o tempo simplesmente não passa. A não ser que a matéria se transforme. Por isso, no espaço o tempo não é processado como o nosso, pois depende de uma medida de transformação da matéria em questão, que é afetada pela gravidade. Por isso é possível dizer que o tempo literalmente faz curvas. E isso permite que um ser humano no espaço seja 30 na Terra. Se você ainda tiver dúvidas e quiser entender melhor como funciona o tempo, recomendo que assista o filme Interestelar, dirigido por Christopher Nolan, onde os personagens astronautas da trama acabam entrando em um buraco de minhoca espacial e vivem muitas medidas de transformação diferentes. Será possível entender mais detalhadamente como o tempo realmente funciona no espaço, pois apesar da relatividade temporal, é possível sim compreender de uma forma geral o mecanismo que rege toda a matéria, o qual se dá o nome de tecido-espaço-tempo. É isso! E você, o que achou da ideia temporal do universo afora? Conta pra gente aqui nos comentários que a gente vai ler. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Surpreendente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima!